Ostentando em Lisboa, ela e o maridão escolheram um hotel Tivoli Avenida que tem diárias de 22 mil A Janja botou o pé em Portugal e já foi na loja de luxo Zegna e é a cheia dos deputados do PT A Lisboa já comprou uma gravata que vale mais que o salário mínimo brasileiro Foi um presente pro Lula pra combinar com o relógio dele de 80 mil A chamada classe média ostenta muito um padrão de vida Ostenta pra caramba, velho, nossa senhora O salário quando vê luxo na frente se transforma O alter ego dele é o mafioso Alroboune Que como qualquer bandido não gosta da receita federal no aeroporto E muito menos encontrar o tachá de naufândega A internet fala que a mulher dele anda com sandália de 5 mil Bolsa de 20 mil e só dá entrevista com blusa que custa mais de 2 mil Faz o L, rapaziada O Brasil todo vê a hipocrisia da socialite que quer socialismo Compartilha esse vídeo